E agora é uma poesia de Cruz e Souza pra vocês, chama-se Recordar. Quando a onda dos desejos inquietantes do peito transborda, morre em finas amplidões distantes, recorda-te, recorda. Revive dessa música já fina, que nasces estrelas dormes. Volta-te ao mundo sedutor ainda, da ilusão multiforme. Volta, recorda eternamente, volta aos faróis da esperança, dos sonhos estranhos de grandes asas sombras, a celeste bonança. Recorda a mágoa, as lágrimas e risos, e soluços e anseios. Revive dos novoeiros e recícios, e dos mãos de desvaneios. Revive o rosa, os oda, embora sorrindo, a solução. Erguendo os velos de já passada aurora, recordando e sonhando. Cada alma tem o seu íntimo recato, nome estrela perdida. A cada coração e termato tem na estrela uma vida. Aplica o ouvido, a correnteza fria, dos golfões da matéria. E recorda que a lama sombria é composta à miséria. Recorda, sonha, nas estrelas erra. Beduíno do espaço, aos sonhos brancos, que não são da terra. Dá sorrindo o teu abraço. Dá o teu abraço pelo céu sorrindo, e recordando parte. E é a de entender os claros céus, sentido o que andas, é recordar-te. A volta aos desenganos primitivos, volta a essência dos anos. Volta aos espectros tristemente vivos, a volta aos desenganos. Volta aos serenos, florais voados. Volta a hinos profundos. Volta às florenças dos brilados. Volta e volta a esse mundo. Fique à sombra e no silêncio da alma. Todo o teu ser dolente. Para tranquilo, com ternura e calma, recordar-te docemente. Aplausos. Obrigado.